Boa noite a todos Agradecer a presença realmente essa de todas as pessoas aqui Sem falar o nome de ninguém, né? Sem falar o nome de ninguém, mas já falando o Marquinhos que está aqui presente Que hoje é assessor do deputado, né Marquinhos? Aí o Melinho que está aqui com a gente Em nome dessas pessoas aí Meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas que me suportam sempre Estender um abraço para todo mundo aqui E agradecer realmente por prestigiar aqui a nossa cultura da cidade A nossa banda, o Maestro Miquelino aqui Que está feito um excelente trabalho para o nosso município Em nome do prefeito Celso Capato e de toda a administração Eu só tenho a agradecer E com certeza Algumas coisas a gente não consegue fazer tudo, né Maestro? Mas o que a gente tenta fazer O mínimo que a gente tenta fazer É para que a gente faça momentos como esse Momentos felizes em nossa cidade Agradecer o pessoal do Brincante também Que se prontificou a vir aqui Fazer esse simples gesto de andar Que andava assim pela praça antigamente, né? A turma ficava circulando na praça, né? Isso foi muito interessante de reviver a isso Então, gente, sem falar muito, né? Porque é coisa mais chata do mundo É parada aqui e o cara falando aqui na frente, né? E, Maestro, desculpa também pela iluminação Eu pedi para o rapaz técnico vir Ele não conseguiu resolver E para a próxima, com certeza, nós vamos estar melhorando E é onde que vocês acham, gente? Ó, fazer uma opinião pública Que a banda deveria tocar aqui No caso aqui, dos lados Onde vocês acham melhor, gente? Por aqui mesmo, né? Por aqui mesmo, né? Né, Maestro? Por aqui, acho que é melhor A gente, de repente, fecha as ruas ali Para poder vir e começar a aumentar as pessoas Obrigado de coração a todos Que vieram aqui para estigar esse evento Obrigado, Maestro Obrigado a todos os músicos Que vieram disponibilizar aqui Os das novas, os da antiga, lá no fundo Tá? Obrigado de coração mesmo Eu só tenho a agradecer a vocês E vamos ouvir pelo menos umas 10 músicas, Maestro Tá bom o negócio hoje? Obrigado Tá ali, o Eva Essa música que a gente vai tocar aqui Vai ser duro de tocar, viu? Porque o velho gostava, hein? Essa ele gostava Era uma música Uma das últimas músicas Dos últimos tempos que a gente ensaiou E ele gostava muito dessas músicas Nordestinas aqui E... Então é uma homenagem A... A esse sim Honrado e decente músico Que teve até os últimos Dias da vida dele Ele esteve na banda Segurando o rojão de verdade Da corporação aqui O seu Nico de Favre Por favor, uma salva de palmas Para o seu Nico Que não está mais aqui Na verdade, ele está aqui E sempre vai estar aqui Na nossa banda Aplausos 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 Música 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 Música